O problema com os celulares é que não paramos de olhar para eles. Pelo menos essa é a opinião de quem inventou os telefones móveis há quase 50 anos. Martin Cooper, o engenheiro americano que ganhou o apelido de pai do celular, diz que os aparelhos têm um potencial ilimitado. A questão é que nós estamos um pouco obcecados por eles. As pessoas que têm smartphones não param de olhar para eles. Parece a televisão quando foi lançada. Você precisa ter fé na humanidade, e eu tenho. As pessoas vão notar isso em algum momento. Eu fico chocado quando vejo alguém atravessando a rua e olhando para o celular. É uma situação muito comum, mas mostra que há alguma coisa errada com as pessoas. Cooper tem um relógio Apple e um iPhone de última geração, com inúmeros recursos disponíveis, mas que é usado essencialmente para chamadas. O engenheiro renova os aparelhos a cada nova versão, as quais submete a uma avaliação minuciosa. Uma realidade bem diferente de quando ele desenvolveu os primeiros modelos e fez a primeira chamada a partir de um telemóvel em 3 de abril de 1973. O aparelho, grande e pesado, não representava a verdadeira mobilidade real. Cooper era engenheiro da Motorola, que estava investindo milhões de dólares para derrotar a Bell System, uma empresa fundada em 1877 que dominava o mercado americano. A primeira ligação que fiz das ruas foi na 6ª avenida em Nova York, perto do Hotel Hilton. Eu não sabia para quem ligar até o último minuto, então me ocorreu de ligar para um engenheiro da Bell System. Usualmente utilizados para comunicação e entretenimento, com inúmeros aplicativos e joguinhos, os smartphones podem ir muito além. Esperançoso, Cooper acredita que um dia os pequenos aparelhos poderão ser fundamentais até mesmo em questões como educação e saúde. Nós podemos esperar que o celular revolucione a educação e os cuidados com a saúde. Sei que parece exagero, mas há um grande potencial e em uma ou duas gerações poderemos até eliminar doenças. Conhecedor do assunto, Cooper sabe muito bem que as novas tecnologias trazem novos desafios e evitar passar tanto tempo olhando os aplicativos é um deles. Mas o pai do celular acredita que superada a fase da obsessão, os dispositivos móveis vão ajudar a humanidade a evoluir cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.